Nem imagina que você tava assim, piranha, tá de parabéns Faz base igual do Grajau e cê tá no meu pau também Faz base igual do Grajau e cê tá no meu pau também Nem imagina que você tava assim, piranha, tá de parabéns Faz igual a mina do NoCop, cê tá no meu pau também Nem imagina que você tava assim, piranha, tá de parabéns Faz igual da 17, cê tá no meu pau também Faz igual da 17, cê tá no meu pau também Mas então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Ai toma toma toma, ai toma toma na chequinha Ai toma toma toma, ai toma toma na chequinha E aí DJ Paulinho, pra que puder se existe baile? Solta o beat caralho Imagina que você tava sem piranha, tá de parabéns Faz igual do Grajau e cê tá no meu pau também Imagina que você tava sem piranha, tá de parabéns Faz igual a P9 no cop, cê tá no meu pau também Imagina que você tava sem piranha, tá de parabéns Faz igual da 27, cê tá no meu pau também Faz igual da 27, cê tá no meu pau também Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada Faz então cê tá gostosa, vai que eu não faz de nada E aí DJ Paulinho, pra que poder se existe baile? Solta o beat caralho, solta o beat caralho